Olá, boa tarde Macapá, boa tarde Santana, boa tarde Mazagão, boa tarde a todos vocês que estão curtindo aí em cada bairro de Macapá, em cada bairro de Santana e do Mazagão, na zona norte ou zona sul, esse programa é feito para divulgar a nossa cultura da Amapá, essa cultura maravilhosa, vários artistas, eu tenho falado aqui, são mais de 2 mil artistas que nós temos no estado, precisamos valorizar, quando é que a gente vai ter um artista nacional lá em São Paulo, no nosso querido Faustão, quando? Será que a gente vai ficar esperando aí? Algum milagre acontecer? Não? Vamos fazer investimento nos nossos cantores, nos nossos artistas, eu sempre tenho falado também, que ontem eu falei, a música não é só diversão, é saúde, educação, inclusão social, nossos jovens estão morrendo, né, nas drogas, não tem emprego, aí fica, vai para marginalidade, mas se tivéssemos aqui, escolas de música, né, centros que pudessem oferecer, ocupar o nosso jovem, talvez isso não seria tão alto esse índice de criminalidade, né, o jovem precisa de uma oportunidade, por isso a gente está fazendo a nossa parte, você é autoridade, faça a sua também, esse programa vem para mostrar a nossa cultura da Amapá, os artistas da Amapáense, os cantores, artistas em geral, da classe A, classe B, C, os cantores evangélicos, católicos, de todos os gêneros e qualidade, viu? E a gente também quer, eu vou fazer esse programa especial, ao casal Manuel Xisto e Raimunda da Silva, os meus pais, completando nesse dia 11 de dezembro, 40, 40 anos de casamento, viu? Quer dizer, não é fácil, mas olha, a gente vai começar aqui, com uma cantora, nós temos duas atrações hoje, tem o grande Bruno, Eliezer Bruno, né, e está lançando o CD, Eliezer Bruno lançando seu novo CD, é Invejado, é, rapaz? Casal Invejado, olha só, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, e estamos aqui também com a grande cantora Jô Soledade, uma cantora que canta música sertanejo, para você curtir, agora no programa Senildo Costa na TV, está tudo ok aí, Minerval? Tudo beleza? Tudo legal? Grande Átila aí, nosso grande cinegrafista, e você vai curtir agora, o programa Senildo Costa na TV, Jô Soledade, para você curtir aqui, mas antes eu vou falar com ela, né, eu não conversei com ela, licença só um minutinho, gente, boa tarde Jô, tudo bem? Boa tarde Senildo, boa tarde pessoal da Invejado, programa Senildo Costa, viu? E aí, segunda participação, né? Isso. Na TV do Cujú, e hoje aqui na TV Tarumã. Apesar de muito tempo, né, mas... É, é importante, Jô, você sabe que a gente está fazendo isso aqui para divulgar o seu trabalho, você já canta há quanto tempo na Amapá? Já faz seis anos, já. Seis anos, e qual é o seu estilo musical? Popo romântico, sertanejo. Sertanejo? Isso. Certo. A Jô é uma artista que já teve sido gravada. Isso. Está precisando de apoio, Jô? Muito. Quem é? Qual é o artista em Macapá que não precisa de apoio, Jô? E cadê a nossa, cadê a nossa, nossas autoridades? Tocou na expo-feira ano passado, Jô? Não. Não? Então nós vamos mostrar aqui uma cantora que não tocou na expo-feira, né? Uma cantora que não tocou na expo-feira. Será porque ela não canta? Será porque ela não tem talento? Vamos ver se ela não tem talento, né? Bora ver, gente, aí. Vamos lá. Jô, celular da gente no programa A Senildo Costa na TV. Esse é o desafio aí pra você curtir. Especialmente para os pais da senhora. Obrigado, Jô. Não quero sembrar o seu, a alegria de uma negada, a não trazer um dia, iluminando a sacada. Não quero sembrar o seu, a confiança que te faz, te faz sonhar todo mundo. Não quero sembrar o seu, a confiança que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo que eu gosto demais. Eu quero ser o teu lado, encontro o inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero HOLA. Quando vocêupa te faz sonhar todo dia, pra te fazer todo meu amor. Quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Tá pegando aqui? Legal? Olha aí, só uma canção você curtiu, só uma canção A gente vai cantar mais uma canção Pra você que tá curtindo aí, Jô Soledade É uma cantora que precisa de apoio, viu? Eu vou sempre falar que todo artista que eu trouxer aqui nesse programa É pra você, você aí artista Que ainda não participou, liga pra gente 9118 8393 9118 8393 E você é autoridade Olha, gente Em vez de você tá pagando alguém Em vez de você, deputado Pagar alguém pra votar em você Invita no social Invita na cultura Faça investimento na cultura pra tirar jovens das ruas Pra nós vermos um dia um artista A nível nacional aqui desse Amapá esquecido Que indimundo que o pessoal lá fora chama Terra de índio Terra de jacaré no meio da rua Não é não, ei Amapá é capital Macapá é uma capital Tem aqui turista, tem amapãense, tem paraense, tem nordista Tem nordestinos Temos aqui paulistas Temos aqui cariocas, baianos O Amapá é uma terra fértil Um celeiro de artistas Que precisam ser mostrado Pra esse país afora Que ainda não conhece o nosso querido Amapá Essa é o cantor do Pará Pra lá que aparece E o Amapá, cadê o Amapá, hein? Cadê o Amapá, Jô Soledade? Vamos cantar mais uma, Jô Pra pessoa te conhecer melhor aí Do teu trabalho Com você, Jô Soledade Aqui no programa 5 Qual é a cena da TV? Uma nossa vez Do Soledade Um pedaço de mim Tchau, madrugada Nada como ter você ali perto de mim Você é quem me faz feliz A cada vez que eu te vejo ao longe Acelera o coração Pode ser que seja amor ou ilusão Não quero mais do que você aqui perto de mim Preciso do seu calor Preciso do seu amor Na madrugada Sinto sua falta Contante de ouvir sua voz Me dizendo eu te amo Me dizendo eu te amo Oh, 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 oh De soledade eu vivo pra você Nada como ter você ali perto de mim Você é quem me faz feliz A cada vez que eu te vejo ao longe Acelera o coração Pode ser que seja amor ou ilusão Não quero mais do que você aqui perto de mim Preciso do seu calor Preciso do seu amor Na madrugada Sinto sua falta Contante de ouvir sua voz Me dizendo eu te amo Te dizendo eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha só, mais uma atração por aqui Eu estava conversando lá fora com o grande Elias e Bruno Que está falando aí que a Jô Soledade Ele nem conhecia, né? Tu não conhecia, né? Pois é, mais uma atração Eu tento falar aqui Parece que tem gente que pensa que é brincadeira Quando eu falo dois mil artistas Cadê esses artistas, Senildo? Bom, muitos ainda estão tentando Muitos pararam Por que que pararam? Porque constituíram famílias O cara casou, tem filho Tem que trabalhar pra pagar pensão Senão vai preso Tem uns que já estão até presos Mas brincadeira à parte O importante É que ainda tem bastante artistas Que estão aí fazendo o que podem, né? Cantando nas noites Na frente da cidade Cantando nos interiores Cantando aqui dentro da cidade Da capital, nos shoppings Mas precisamos de oportunidade, gente É isso que a gente está fazendo aqui Pra que você conheça o nosso trabalho O nosso trabalho de verdade Dos artistas amapaenses Não são seis cantores Que nós temos na Amapá Né? Não é meia dúzia de artistas E quando se faz uma expofeira Quando se faz um evento Como o Maca Paverão Pra que trazer gente de fora? Se a gente tem tanto músico aqui Que poderia mostrar seu trabalho A gente ressalta isso Porque há muito tempo atrás, Jô Eu passei por isso Pra quem sabe Quem me conhece O Asenildo Eu fiquei plantado ali Plantado na porta de emissora Plantado na porta de rádio De secretarias Deixa eu participar aí Deixa eu tocar o meu trabalho E cantar aí Participar aí Pra ganhar Eu ganhava 500, 600 Quando recebia depois de uma semana E agora Os quatro anos que passaram Sabe quantas vezes eu toquei na expofeira, gente? Quatro vezes eu não toquei Quatro anos eu não toquei na expofeira Né? Mas a gente vai cantar mais uma música, Jô Tem mais alguma música? Você me falou Os chitãozinhos chororó? Isso Cante então essa música Que a gente quer curtir aqui O programa Asenildo Costa na TV É pra esses Pra esses telespectadores Que tão vendo você nessa tarde Lá em Santana Lá no Mazagão E aqui na nossa querida capital Macapá É Jô Soledade Pra você curtir No programa Asenildo Costa na TV Antes de assistir a música Mandar um beijo Pra ganhar lá de casa Que tá ligado Com o meu irmão Eduardo Com o meu sobrinho André Rio Mamãe, meus irmãos Meus sobrinhos E claro O meu amor Que tá ligado até agora Ah, se Deus me ouviu Se mandasse pra mim Aquela que eu amo Um dia a partir Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Seja uma vida Caminho pro fim Ah, eu te peço Eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor Que está perto o meu fim Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouviu Se mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia a partir Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renascido a vida Caminho pro fim Eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor Está perto o meu fim Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu te peçoig... Ah, ah, ah... Ah, ah If... Eu te peço, meu Deus Amém Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Olha só, tá vendo só o que eu tô falando? Isso é mais uma cantora que não tocou na expofeira, viu? Porque não tem talento, não canta, né? Tá vendo só? Brincadeira, mas tá vendo só? O que a gente tá falando, gente, uma cantora dessa aqui com a Ju poderia estar num programa de televisão como Ídolos, né? Poderia estar brilhando aí pelo Brasil afora, representando o nosso querido Amapá, a nossa cidade de Macapá, mas tá aqui, olha, com certeza tendo muita dificuldade pra levar essa carreira dela, porque eu sei que eu tenho 15 anos de música no Amapá, eu sei a dificuldade que a gente passa, preconceito, né, Ju? Passou por preconceito, por que você já passou pra levar até hoje essa carreira, seis anos só de carreira? Relação a ser nova, por ser mulher? Por ser mulher, nova. Esse é o principal motivo. Mas assim, você gravou seu CD, qual dificuldade que você gravou seu primeiro CD que você gravou? O primeiro CD foi o... Que você esqueceu de trazer, porque a gente veio pegar nas preces, né? Foi, o meu primeiro CD foi Justo Soledade, Versos do Coração, que eu gravei lá no Pará, com a minha prima. Certo. Pra ajudar dela, que ela investiu em mim. Quem foi a ingresar é a tua prima, né? Isso, foi investido em 18 cópias. Quem mais te ajudou nesse CD? Quem te ajudou mais nesse CD? Meus familiares já lidaram. Graças a Deus. Financeiramente, uma doação de cada um. Fizemos 18 cópias. Vendemos só pra mim e os familiares. Certo. Aí, foi assim, não pode ficar só nem isso. Tem que dar continuidade, né? Aí, esse ano, gravei Justo Soledade, um pedaço de mim, graças à ajuda do meu amigo Xermon Júnior. Grande Xermon Júnior, que vai também estar aqui no nosso programa. Eu já contatei com ele, ele que canta a MPA. E olha, o Xermon é um artista que muita gente não sabe, mas foi um artista que descobriu vários talentos na Mapá, com seu estúdio de gravação. Aquelas bandas que tocaram, fizeram sucesso em 2004, como a Senil do Costa também, pra todo Pará, pra toda a Mapá, viu, Bruno? Pra Guiana Francesa, Bruno. E muita gente, Jô, que gravou no Xermon, agradece pelo carinho que o Xermon tem com a gente de fazer aquele preço mais ameno, né? E o Xermon hoje é um dos grandes trofeleiros. O que é isso? É o artista que mais tem troféu na Mapá, né? É festivaleiro, né? É festivaleiro. É festivaleiro. É, ganha o troféu festivaleiro. Olha, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Manaus. Ele foi, se eu não me engano, até pra Venezuela participar. Agora, ele pegava aquele 2000 aqui, da cultura, muito pouquinho 2000, aí ele ia ali fazer um show, ele pega ali na venda do CD dele, ele viaja ali com a ajuda de familiares pra representar o nosso Amapá. O Xermon, se estiver me assistindo aí, um abraço a você, Xermon. Você é um guerreiro, você é um daqueles caras que não desiste e continua fazendo muito sucesso, porque você merece. Você merece esse sucesso tremendo pelo seu carinho, sua dedicação. E que Deus abençoe essa caminhada, essa sua carreira. Por muito mais tempo, você possa trazer pra Amapá muitos mais prêmios nesses festivais da vida que você está participando aí. Mas olha, Jô, o tempo está encerrando aqui, vamos ter mais uma atração, mas eu queria que você cantasse uma música aqui. Tu toca alguma do Lendo e Leonardo, assim, uma música marcante, assim, ou do Zezé de Camargo, pra oferecer pra minha irmã, que deve estar assistindo o programa, ela que é lá de Tartar e Galzinho, a Alenice, e deve estar assistindo o programa lá em casa. Eu queria que você oferecesse pra ela e pros meus pais, que o papai disse assim, leva lá um bilhetinho lá, pra dizer lá que eu completei 40 anos de casado. Eu esqueci de trazer. Mas olha, pai, vou dizer que o meu pai é um carpinteiro, que não teve condições de estudar, né, porque era difícil, né, a pessoa que vivia no interior, morava no interior, foi pro Pará, pra Belém, voltou, não foi criado com o pai, não foi criado com a mãe, conheceu a minha mãe no Pará, trouxe a minha mãe pra Macapá, conseguiu fazer uma casa, ir no bairro do trem, e lá mora, onde criou seus seis filhos, todos formados, nenhum, na droga, nenhum, é, decepcionou ele até hoje. Eu acho que o que mais deu problema pra ele foi o Assenildo, né, porque o Assenildo, é, que ser cantor, que ser apresentador, que ser, é, deputado, e não conseguiu nem ser vereador, mas, mostrou que, a gente na vida, a gente tem que tentar um pouco de tudo, porque, o que é triste, não é você ter tentado fazer alguma coisa, né, é você não ter tentado, porque aí eu vou dizer assim, poxa, eu deveria ter tentado ser cantor, né, será que ia dar certo? Como é que tu vai saber, se tu nunca tentou, eu poderia ser, ter tentado ser, um deputado, como é que eu ia saber, que eu ia ganhar, se eu nunca tinha tentado, como é que eu ia saber, aí diz assim, eu queria ser um apresentador de TV, como é que eu ia saber, qual a maravilha de estar aqui, na frente dessa TV, da sua casa, falando com tantas pessoas, nesse exato momento, graças a Deus, mesmo sem apoio, sem estrutura financeira, mas a gente está aqui, como é que eu ia saber, gente, se eu não tivesse tentado, né, a maravilha de você, me mandar uma mensagem, para essa garota que está aqui, que a gente está apresentando aqui no programa, uma mensagem do David, que disse assim, é, parabéns, pelo programa, olha aqui a mensagem, eu coloquei aqui, olha, deixa eu ver se encontra aqui, rapidinho, ela disse assim, parabéns pelo programa, estou conseguindo encontrar, mas eu lembro, parabéns pelo programa, essa cantora canta muito, está vendo, essa é a resposta, é o David, ele não disse de onde ele é, mas é o David, né, então David, obrigado você, é você que faz a gente continuar, né, Jô, quando pensa em desistir, aí vem alguém e diz assim, você canta demais, aí como é que a gente vai parar, né, né, Bruno, como é que a gente vai parar de cantar, vem, tu vai parar ali, do carnestrinho assim, ei, poxa cara, eu sou teu fã, como é que a gente vai parar, se é isso que a gente quer, esse carinho, esse carinho que fortalece a gente, sem apoio, sem estrutura, a gente vai, sem gasolina pra chegar, aqui a gente vem, né, e chega, Deus coloca a gente aqui pra mais um programa. Eu passei esse momento assim, a gente está sem estrutura, emocional, aí o fã, o familiar, o amigo, chega, isso forma, é o gás que a gente precisa pra continuar, é o gás, porque muitas das vezes, não é a dificuldade, mas é o ânimo, é a mental, é uma coisa que você, tudo você pode, tudo você pode, se você crer, você pode, tudo, eu quero, que eu tinha uma mensagem, que o Ailton Senna, antes de morrer, deixou, dizia assim, mais ou menos assim, não interessa o sonho que você tenha, não importa o que você queira na vida, mas persista, nunca desista, que um dia você vai conseguir, aconteça o que acontecer, nunca desista, Ailton Senna, em 1994, antes de morrer, inclusive, quem viu aí, na Copa do Mundo, desse ano, nos comerciais, apareceu aquela mensagem lá, era o Ailton Senna, gravado, há 20 anos depois que morreu, deixou aquela mensagem maravilhosa, pra que a gente nunca desista, gente, porque eu, por mim, eu já tinha desistido, há muito tempo, né, mas eu não desisto por Deus, por Jesus, que me coloca aqui, mais uma vez, mas a gente vai encerrar aqui, com uma música, que a Jo vai cantar, pra gente aqui, ela vai escolher, do seu repertório, hein, a gente quer agradecer, Jô, pela sua participação, que Deus ilumine você, que você possa, daqui pra frente, ter mais, as portas se abram, pra sua carreira musical, que você tem muito talento, eu sei disso, porque, eu sou um cantor, que eu conheço, já participei, de várias gravações, em estúdio, a gente sabe, quando alguém tem um talento, mas que só está faltando um apoio, por isso, se você quiser apoiar aí, a Josi, a Jo, dá um apoio pra Jo aí, a Jo Soledade, coloca o número dela aí, meu grande amigo Minerval, a Josi de Lima, ia falar, que ela vem no programa depois, acabou de me ligar, coloca aí Minerval, olha, a Jo Soledade, Jo Soledade, viu, é ao vivo, né, mas eu mando um alô especial, pro Jander, o Jander que está, está assistindo aí, mas não vem aqui, né, Jander, o Jander não vem no programa, que é que eu esteja anunciando ele aqui, 9991, 69193, 6136, o Jander Farias, grande cantor amapaense também, cantor parense, tudo bem, legal, vamos então aqui, encerrar a participação, da grande Jo Soledade, no programa, Senildo Costa na TV, e depois de comerciais, você vai conhecer, Eziel, Bruno, vamos lá, daqui a pouquinho, o programa Senildo Costa na TV, vamos lá, galera maravilhosa. Vamos recordar um pouco de Leonardo, 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 perdão, me oferecimento, para irmã da Senildo, né, Senildo? Em vez de vocês, ficar pensando nEle, em vez de você, ficar chorando por Ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra Ele, pra Ele, não chore por Ele. Se lembra que eu, há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz, vamos pegar o meu avião, com destino a felicidade, a felicidade, pra mim é você, pensa em mim, não liga pra Ele, não liga pra Ele, não liga pra Ele, pensa em mim, chora por mim, liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra Ele, pensa em mim, chora por mim, diga pra mim, não liga pra Ele, pra Ele, não chora por Ele. Quando você precisar de materiais elétricos Não fique rodando por aí Passe Nadimaxi Nadimaxi você encontra tudo em materiais elétricos Eletrodutos, cabos, interruptores, tomadas Materiais elétricos em geral Aceitamos todos os cartões de crédito É só falar com Joelso Adimaxi está localizada na Avenida Feliciano Coelho 1438 Esquina com a rua Manoel Doxi No bairro do trem Em frente ao Iepa Contato 3118 3930 Ou 991744329 E 981 21 7674 Sexta São Dicar apresenta Esquenta do Animal Búfalo do Marajó As melhores máquinas automotivas se encontram Na Sexta São Dicar Os primeiros 12 carros ganham uma Orlov Entrada liberada até meia-noite E mais DJ Mr. Cris Sábio E Luiz Carlos Sorteio de ingressos do Animal É nesta Sexta